O que você está defendendo? O meu irmão gosta muito dele! Até que manda muito bem! Ei moleque, esse chapéu de pai parece muito ruim que o Ruivo usava. Você conhece o Shanks? Porque foi o Shanks que deu isso pra mim. Pai, esse que é meu irmão. Sabe com quem está lidando? Não vai sobreviver! Cala a boca! Você não decide nada! Você quer ser o rei dos piratas? Rei dos piratas? Sereia! Moleque vulgar! Se for peso morto, vai se arrepender! Vou fazer como eu quiser! Ele está discutindo alguma barba branca!